A apresentação do elenco Esferriê Toledo Futsal aconteceu na manhã do dia 16 de fevereiro no ginásio de esportes Alcidespan. Tudo novo, muitas caras jovens, jogadores de várias partes do Brasil vão integrar o elenco do Toledo Futsal para esta temporada e novo também será o treinador. A expectativa são das melhores possíveis, sempre que eu entro em algum projeto eu me dou muito, então sempre procuro estar cercado de pessoas que tenham esse comprometimento e esse desejo diário, desejo diário de evoluir, de ser melhor, não melhor do que as outras pessoas, melhor do que nós mesmos. Então quando você chega numa estrutura dessa, a dimensão do que é um Toledo, da estrutura que tem um Toledo, uma cidade que é apaixonada por futsal, você não pode ter outras expectativas senão a melhor possível. E ao mesmo tempo sabendo que é um desafio enorme, até pela sequência que vem o Toledo durante anos, sabemos que não vai ser fácil. Mas acredito muito num grupo que foi montado, dentro das possibilidades, que o Toledo terá sim, uma equipe muito competitiva. Eu não sou de prometer resultados, mas posso prometer uma equipe comprometida, uma equipe muito organizada, uma equipe que se compromete com cada jogo, com cada treino e principalmente se compromete em representar uma cidade que para mim o Toledo hoje, esta camiseta ela é um manto, então ela passa a ser nossa pele e quando se tem uma pele você tem que cuidar dela, você tem que honrar ela e para a gente não tem isso. Nós somos uma equipe hoje, nós vestimos uma camisa que é vitoriosa e temos essa responsabilidade e temos que ter ela e caminhar com ela no dia a dia. A mensagem do torcedor é uma só, vestir a camisa e tornar cada jogo como se fosse uma final, o torcedor merece sorrir novamente. É trazer o público de volta ao ginásio, essa é a proposta, é um time competitivo, tem inúmeras caras novas, o time é bom e vai se tornar um time tão competitivo que nós queremos o engajamento com a torcida de volta. Aos que já estão no projeto e não são poucos, esse ano tivemos o engajamento legal de alguns patrocinadores, eu já agradeço de antemão. Aos que ainda não estão, que venham conhecer a proposta, tem propostas de rede social, de publicidade, de ginásio, enfim. São inúmeros, existe um projeto que qualquer patrocinador que tenha interesse ou pretensão de patrocinar pode entrar em contato conosco que nós enviaremos o projeto. Meu nome é Wanderlei, mais conhecido como Ventania, vim da cidade de Ventania. Atuei na equipe do Bus de Araputi, do JR de Castro, o ano passado, recebi o convite de Toledo para vir fazer parte do projeto. A equipe está focada, embora seja uma equipe muito jovem, mas tem extrema qualidade. Temos um comandante de extrema qualidade que acho que não podia ter sido uma escolha melhor para o Toledo Futsal. E a gente tem o objetivo e a gente vai conseguir o objetivo de fazer o Toledo voltar para a elite do Futsal Paranaense, que é onde merece estar. Luan Romário, venho de Ibicuitinga, Ceará, jogo de fixo, tenho 26 anos, o que eu espero é subir para ouro, fazer um bom ano, uma boa competição para poder continuar trabalhando no Toledo. Sou Léo Dourado, sou um renovador do ano passado para esse ano, sou fixo e ala e venho ajudar o Toledo para subir a série ouro novamente, um lugar onde eu devia ter saído. E sabemos da dificuldade que vai ser esse ano, jogar uma prata com 16, 17 times. vai ser um ano muito bom para a gente, a expectativa é as melhores possíveis, se Deus quiser vamos fazer um ano muito bom para que possa levar o Toledo de volta à série ouro do Paranaense. Meu nome é Matheus, sou Barbosa, conhecido como Pelé, sou natural da cidade de Ivatuba, ano passado eu estava atuando pelo time de Doutor Camargo na série bronze e estou estando aqui no Toledo para crescer junto com o clube. Espero que a gente faça um bom ano, que a gente coloque o Toledo onde sempre deveria estar, que era na série ouro. Eu venho para o meu terceiro ano seguido no Toledo, tenho 20 anos, sou goleiro e esse ano a gente vai fazer um ano muito bom e tem que colocar o Toledo no lugar dele de volta, que é na ouro. E vamos trabalhar bastante, trabalhar firme, que vai dar tudo certo. Me chamo Guilherme, vim da cidade de Calcai, Ceará, sou ala canhoto, joguei em Fortaleza, joguei em várias clubes no Ceará. A expectativa para o Toledo é as melhores possíveis, espero que a gente possa subir o Toledo para onde ele realmente merece estar, na elite do futebol do Paraná. E, cara, espero que a gente possa conquistar bastante coisas aqui, tudo que a gente vai participar, a gente possa sair com grandes vitórias e com grandes resultados. Primeiramente, Rafael, meu nome, vim de Ceará, primeiro ano profissional, represento o Toledo, 24 anos, ala canhoto, represento bem o Toledo, da força máxima. Meu nome é Kaique, sou lá de São Paulo, de Jardim Helena. Tenho 20 anos, minha posição é ala destro. Os clubes que já atuei são no Mogi Futsal, Elite Taquerense, Raposa da Leste e Acap. Meu nome é Williams, eu venho da capital de São Paulo. Sou fixo destro, eu já joguei no Raposa da Leste no ano passado. E minha expectativa para o Toledo Futsal esse ano é voltar para Ouro, de onde ele nunca devia ter saído. Esse é meu primeiro ano também no principal. Eu espero que seja de conquistas e o que Deus permitir, e a gente também. Meu nome é Gabriel, eu tenho 17 anos, sou natural daqui de Toledo, Paraná mesmo. Sou da base, subi da base, que a gente consiga fazer um grande ano, que ponha realmente o Toledo onde ele merece, que a gente tenha um grupo muito forte, unido, e que a gente consiga cumprir nossos objetivos esse ano. Sou Eric da Cruz, conhecido como Sergipe, vim de Sergipe, estou aqui em Toledo quatro anos seis meses, sou fixo e ala, esquerdo. Eu joguei na base, vim da base, vim da base, eu e mais outro do PIA também, e vim do Boca Juno. A expectativa é grande, né, meu primeiro ano no profissional, com várias piazadas novas também, do ORADA aí, o capitão do time, espero uma competição muito boa para o Toledo, que a gente pode colocar o Toledo no lugar dele, que é na Série Ouro. Meu nome é Eric, tenho 17 anos, sou daqui de Toledo mesmo. Eu atuei na base, o ano passado, meu primeiro ano aqui, e a expectativa é que a gente tenha um ano abençoado, que a gente tenha um elenco maravilhoso para isso, e que Deus nos abençoe. Vamos, Toledo! Meu nome é Mike, jogo de ala, vim de Rondonópolis, Mato Grosso, já atuei pela equipe aqui no ano de 2020. Esse ano a gente espera fazer um bom campeonato, para que a gente possa voltar para a elite do futsal, que é onde o Toledo merece estar. Meu nome é Marcos, mais conhecido como Marquinhos, eu atuei aqui em 2020, estou retornando, espero fazer um bom ano, trazer o Toledo Futsal de novo à Série Ouro. Meu nome é Christian, jogo na ala esquerda, vim da cidade de Nhamundá, vim do clube da Bilionaire, atual campeão amazonense, e espero fazer uma boa competição aqui na equipe do Toledo, e buscar o principal objetivo da equipe, que é subir para a Série Ouro e tentar o objetivo que é ser campeão. Sou Wellington, tenho 22 anos, terceiro ano aqui atuando para a equipe Toledo Futsal, sou de Itajaí Santa Catarina. Foram dois anos passados, dois anos bem distintos, e agora esse ano um projeto novo, um novo Toledo Futsal, que a gente consiga conquistar todos os nossos objetivos e subir de volta para Ouro, de onde nunca deveria ter saído. Sou de Toledo Paraná mesmo, eu atuo na posição de goleiro, tenho uma qualidade com os pés também, e acho que o torcedor pode esperar um ano muito brilhante de Toledo Futsal, e que se Deus quiser vamos colher bons frutos. Meu nome é Breno, mais conhecido como Sabiá, sou de Sorriso, Mato Grosso, sou ala pivô, e a expectativa que eu tenho é de fazer um bom ano e conseguir levar o Toledo para a elite do Futsal Paraná, que é de onde nunca devia ter saído. Meu nome é Johnny, Johnny Kevin, conhecido como Pajé, atuei ano passado aqui em Toledo, vamos trabalhar para isso, para se Deus quiser o Toledo possa subir para a série onde ele devia estar. Com a desistência do AFCA Humuarama, Siqueira Campos, Fazenda e Paranavaí, a série prata deste ano terá a PAF de Paranaguá, Apucarana, Cianorte, Colombo, Coronel, Guaíra, Jardim Alegre, Mangueirinha, Medianeira, Quedas do Iguaçu, São José dos Pinhais, São Miguel, Maringá e Esferriê Toledo Futsal. Olá, sou Daniela, colaboradora da Sicrede Progresso Paraná-São Paulo. As férias se aproximam e nada melhor do que falarmos de comodidade e tranquilidade. Depois de um ano inteiro de trabalho, chegou a sua hora de descansar e aproveitar esse momento com as pessoas que você mais ama. Por isso, conte com o Sicrede para proporcionar a você ainda mais segurança e tranquilidade no seu dia a dia. Vai pegar a estrada? Contrate o seu seguro alto e as assistências específicas que garantem mais conforto e segurança para você e sua família. Se imprevistos acontecerem, a gente pode te ajudar. Protegemos tudo o que é mais importante para você, inclusive seu lar. Conheça o nosso seguro residencial. Poder descansar com segurança e tranquilidade é fundamental. Além disso, evite fila nos pedágios e aproveite melhor o seu tempo com a tag de passagem Sicrede, que é aceita em todo o território nacional. Um jeito prático e rápido de pagar e seguir viagem. Se interessou sobre esses produtos, fale com seu gerente de conta. Sicrede, desejamos a todos boas festas e um feliz ano novo. Acreditamos que 2022 será ainda melhor. Afinal, para recomeçar, é preciso acreditar. Sicrede, gente que coopera, cresce!